Olá pessoal, sou Leonardo Flores, professor de francês. Acabei de chegar no mercado agora, mostrando para vocês as compras naquele primeiro vídeo no mercado e agora mostrando o que foi comprado. Olha a minha nota, deu na compra 67 euros e 7 centavos, melhor 66 euros e 7 centavos. E aí vamos ver o que nós conseguimos comprar com esse valor. Olha, vocês vão ver, eu tenho aqui cerveja, melhor, água. Esse pacote de água aqui foi 1 euro e 2 centavos. Também cerveja long neck com 6, 4 euros e 5 centavos. Coca-cola, 12 latinhas pequenininhas de 150, foi 4 euros e 19. Temos aqui também, deixa eu localizar aqui, o que que é? Não estou localizando, vamos para outra coisa aqui, então. Xabriot Estamuela. Deve ser o pão. É, é esse pão de leite aqui, ó. Esse pão foi 79 euros, melhor, perdão, 79 centavos de euro, tá? Nós temos também esse aqui. Não, esse foi 79 centavos, e aquele foi 1,99, tá? Então, para vocês verem, esse aqui é tipo pão de forma, né? A gente fala no Brasil. Nós temos também aqui... Carne, carne, carne de porco, né? Ó, 2,67, costela de porco e outra 2,73. Uma com osso, outra sem osso. Por exemplo, foi mais barato que eu achei. Também nós temos ketchup, né? Botão dó. Esse ketchup foi 79 centavos. Nós temos esse molho, né? Molho para salada, de vinagrete, né? Mostarda. Nós temos também... Eu comprei por causa do dente, cravo. Vocês sabiam, gente? Deu dor de dente, sensibilidade, você põe um cravinho na boca, um cravinho da Índia, que passa. Ou então, persilha, que é salsinha. Também faz o mesmo efeito. Bicabonato de sódio. Comprei também, né? Questão da saúde, da saúde, da higiene. Então, né? Serve para muitas coisas. O bicabonato de sódio foi 5,20. Mais caro um pouquinho. Manteiga. Patorragem. Essa manteiga foi 1,59. Tá? Meio salgadinha. Nós temos também o queijo camambé. Também para torragem. Esse queijo é maravilhoso. 1,49. Tá? Além disso... Deixa eu localizar. Olha, essa caneta aqui... Bic... Foi 3 e pouco. Tá? 3 euros e alguma coisa. Que eu não localizei aqui, mas... Gravei o preço. Eu gostei porque veio... Vem bastante caneta, né? De diversas cores. Então... É... Uma oferta especial. É... A cajuador é... O amaciante. O amaciante. 3,95. Cajulinho. Tá? Nós temos também aqui... Não, já abriu de pão. Eu falei que era 1,59. Não. É... Já abriu de pão. 92 centavos esse pacote de pão. Com 10 pãezinhos. Tá? Ah... Cadê? Cadê? Nossa... Não tinha visto o que que era. Agora eu achei. Mas perdi o preço na nota. Aqui. Mini Babel. Filete. 4,49. São esses queijinhos. Ok? Também... Nós temos... A Tabule. A Tabule foi 1,42. Aqui, ó. Tabule Oriental. Aí, Mário. Tabule, hein? Um prato árabe. É... O azeite, 6,67. Extra virgem. Tá? Então... Temos o azeite. Temos também... Um cartãozinho postal pra Maria. 40 centavos. Nós temos... Sobremesa. Que é o iogurte. 2,75. Vem 12. Tá? Deixa eu ver se dá pra... 12 copinhos. Assim, ó. Viu? Muito bom. Nós temos também aqui... É... Cenoura. Em rodela. Que foi 99 centavos. Nós temos... Sabonete. Sabonete. Barra. Né? Que eu paguei 1,12. É... Aqui se usa muito o sabonete líquido pra banho. Mas... Eu uso também. Mas eu sinto falta da barra, né? Então eu gosto de ter. Nós temos... A Frozen. Que eu comprei pra Vivi. Perfuminho da Frozen. Que foi 6,49. E... Mais ou menos isso. A Madalena. Que foi 1,49. Pacotinho de Madalena. Que é um... Tipo um bolinhozinho. Né? Pra lanche. Então... Acho que mostrei tudo, né? Essa foi a minha compra. 66 euros. Né? Foi o que deu pra comprar. Espero que vocês gostem. Ah! O coisinha da salada. Esqueci. Deixa eu localizar. Bonduelle. Tá aqui, ó. 1,95. Tá? Então... Ainda... Ganhei 3 tickets de desconto. De 5 euros cada. Pra próxima compra. A cada compra de 50 francos. Eu tenho um desconto de 5... Perdão. 50 euros. Eu tenho um desconto de 5 euros. É porque aqui na França é euro. Lá na Suíça é franco. Então... Faço essa confusão. Esse é o Rex. Todo feliz. Que eu cheguei. Né, Rex? Então vamos guardar as compras, Rex. E almoçar. Espero que você tenha gostado. Que você curta. Que você comente. Que você compartilhe. E se inscreva no meu canal aqui embaixo. Pra continuar recebendo vídeo. Sobre a vida aqui. Na França. Na Suíça. E aprendendo cada vez mais. Ok? Um beijão. Fique com Deus. Tchau, tchau Rex. Pro povo. Rex. É Rex. Ha, 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 ha.